A galera pediu um desafio e se você não tiver despreparado Tira as armas da cinta, puxa a faca que eu não saio de casa desarmado E é na base de mão, no pé do vidro que eu adestro o poeta mal criado Eu sou bom desde o tempo do passado, pra ganhar eu nasci com o destino Já ganhei dos maiores cantadores, do repente também eu fiz meu hino Já cantei dos mais velhos da viola, minha graça é eu perder pra esse menino Vejo o grande poeta nordestino, que é o encontro da cidade do sertão Se Antônio Lisboa hoje estivesse disponível, seria um bom balhão Mas Renata mandou trazer pra aqui o maior imbecil da profissão Nem o Cida é o grande campeão, repentistas respeitam minha lei Você é o pequeno, eu sou o grande, você é o passado, eu sou o rei Você tem que comer muito feijão, pra chegar no lugar que eu já cheguei Meu colega não sabe do que eu sei, tá pensando que grito me intimida Quando eu solto você por dez minutos, você entra num beco sem saída Menta logo dos pés a cantar muito, que eu não vou lhe arrastar por toda a vida Essa sua zoada é conhecida no congresso, na rádio e na TV Para mim não passou de uma criança sem talento, sem veste e sem CD Vai virar a catinga da unida que depois eu converso com você Se falar de humor o povo vê que Chauvin teve grito e teve a voz santa Chico Anísio maior da profissão, piriri que é maior do que espanta Entre todas as piadas que eu ouvi, a pior foi dizer que você canta Se confia demais nessa garganta, diz que tem uma voz de sabiá E toda vez que me enfrenta leve a pele, eu posso ter por aqui, aqui ou lá E quem não pode brigar com uma abelha, como o Tiago é que arranha o mangangá Meu colega menina, o meu dará tenta, tanto ser eu que se machuca Menta a cara dos livros, se aprimora e queima em massa cinzenta, quebra e cuca Pra chegar onde eu tô, você vai ter que botar muita força na biru Tem um verso demais na minha cuca, e você nada tem nessa cantiga Não é bom de repente, nem demoro, essa sua pisada é muito antiga Se eu matá-lo é massa, quem vai presa, que foi quem me pediu a grande briga Você brinca com Vila em toda briga, mas comigo o Rogério tá prestando Pra trazer as cadeiras do evento, atender ligação, eu não estando Pide número de moça, quando eu quero me dar recado Pra quem que é quando eu vou Impraviso, se quer, venho sobrando Pra passar pra adulto e pra menino O Raulino até se esforça muito, mas não basta Do resto pequenino O cachorro nadindo, o Xerê ainda lade melhor do que Raulino Meu colega cantando é pequenino, pois é ruim de estilo e de doada Você joga na cara da plateia, o que a gente só joga na privada E os pedaços ruim do seu repente, se a pessoa tirar, não fica nada Muito bem, caros e aplausos